Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus Vinde e exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com tantos de alegria o celebremos Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus Vinde e adoremos e prostremos-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor E nós somos o seu povo e seu rebanho Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus Oxalá ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Merima Como em massa no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocaram Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus 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 Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus